Curso de Português Jurídico, Regina Toledo Damião. Parte 2. Vocabulário Jurídico. Capítulo 2. Vocabulário. 2.5. Sinonímia e Paronímia. Sinônimos. A busca, no dicionário de sinônimos, de uma palavra com o mesmo sentido, atende ao objetivo de eliminar-se a repetição e a consequente monotonia. Louve-se o esforço, mas a acerção de que não há sinônimos perfeitos é, hoje, comum. Por isso é que Mário Quintana diz haver apenas dois sinônimos perfeitos, nunca e hoje. De acordo com a linguística moderna, seria sinônimo perfeito aquele permutável em todos os contextos. No caso de uma série sinônímica, é possível proceder à substituição de um termo por outro, em determinados contextos. Tal fato pode verificar-se numa série sinônímica como, por exemplo, Morrer, falecer, expirar, extinguir-se. Exemplo A. O mendigo morreu. O mendigo faleceu. O mendigo expirou. B. A chama do sírio pascal morreu. A chama do sírio pascal extinguiu-se. C. O direito de usufruto extinguiu-se. Não dá para usar os demais termos. D. A flor do jardim morreu. Não dá para dizer faleceu, expirou ou extinguiu-se. Note-se que, apesar de trazerem a mesma carga semântica, os ditos sinônimos perfeitos não podem ser substituídos indiscriminadamente em todos os contextos comunicativos. Daí concluí-se que, na verdade, a sinônima perfeita inexiste. Em outras séries sinonímicas, vejamos as palavras soldo, férias, vencimentos, honorários e estipêndios. Os termos de aplicação conforme segue. Soldo refere-se a soldados, vencimentos, deputados, salário, assalariados, honorários, advogados, férias, comerciantes, estipêndios, magistrados. Tome-se outra série sinonímica. Velho, anoso, antigo, arcaico, remoto. Os termos aplicam-se. Velho, homens. Anoso, árvores. Antigo para objetos. Arcaico, termos. Remoto para épocas. Observe-se a diferença entre a separação judicial consensual ou litigiosa. Põe termo aos deveres do casamento. Divórcio. Põe fim ao próprio casamento. Veja-se ainda que na separação judicial consensual há acordo entre as partes, ambas autoras da petição inicial, enquanto na litigiosa existe conflito. Havendo autor, quem propõe a separação, e réu, em face de quem há a propositura da ação. B. Casa. Sentido genérico de habitação. Residência. Lugar de parada ou permanência. Domicílio. Sentido estrito. Residência com ânimos permanente. Lugar onde a pessoa responde pelos atos da vida civil. Verifique o leitor que houve, em todos os casos, equivalência de significação entre palavras. Perceba, no entanto, que não houve identificação completa. Isto ocorre porque cada palavra se reveste de feição própria. Apresenta um grau de afetividade ou expressividade peculiar. Ajusta-se desta ou daquela forma a determinado conjunto. Enfim, a palavra ganha vida própria e assume tonalidade própria. Segundo Almeida Torres, a Rui Barbosa repugnava-lhe o uso de desvirginamento em lugar de defloramento. Este lhe sabia a pudor, aquele teria conotação de violência. O mesmo pudor levou, por certo, José de Alencar a poetizar a perda da virgindade nos seguintes passos de Iracema. Se a virgem abandonou ao guerreiro branco a flor de seu corpo, ela morrerá. E, se a virgem de Tupã abandonar ao estrangeiro a flor de seu corpo, ela morrerá. Enfim, um termo com sentido rigorosamente fixado seria um entrave ao jogo rico e caprichado do estilo e sufocaria a densa vegetação de significados. Por isso mesmo, uma série sinonímia requer escolha contextual. Por exemplo, medo, terror, pavor, devem ser utilizados na situação comunicativa, considerada a extensão desses vocábulos, e todos eles não permitem mera substituição com a palavra temor, que, por sua vez, admite variações significativas, tipo temor referencial, na linguagem jurídica, e temor a Deus, no campo semântico religioso. Parônimos 2.5.2 Denominam-se parônimas as palavras de sentido diverso, mas que se aproximam pela forma gráfica ou mesmo pelo som. Tal afinidade pode suscitar confusões, gerar equívocos e levar a situações jocosas ou mesmo embaraçosas. O socorro ao dicionário é, por certo, a melhor forma para que se evitem situações do tipo. Os parônimos são inúmeros, citam-se apenas alguns mais relacionados com a área jurídica. Tipo, Absorver, com L no meio, significa perdoar. Absorver, assimilar. Deferimento, é concessão. Diferimento, é adiamento. Descriminar, é isentar de crime. Discriminar, é diferenciar. Destratar, é ofender. Destratar, romper o trato. Elidir, é suprimir. Ilidir, refutar, anular. Emenda, é uma correção. Ementa, um resumo. Emitir, é mandar para fora. Imitir, investir em. Flagrante, é evidente. Fra-grante, performado. Incontinente, sem demora. Incontinente, falto de moderação. Infligir, aplicar pena. Infrigir, desobedecer. Lide, é a demanda. Lida, trabalho. Mandato, procuração. Mandado, ordem, determinação. Prescrever, é ordenar. Proscrever, banir. Ratificar, é confirmar. Retificar, corrigir. Tráfico, é comércio ilegal. Tráfego, é trânsito. Observação. O termo incontinente é em contradiço entre os juristas. Miguel Reale, em seu livro de memórias, usa-se pelo menos 17 vezes no volume 2. A respeito da expressão em flagrante delito, conta-se que Fernando Pessoa enviou a um amigo uma foto dele, o poeta, numa mesa de bar, ao lado de uma garrafa com a dedicatória. Em flagrante delito. 3. Relacionado à paronímia. Temos a paronomásia, jogo de palavras com sons semelhantes e sentido diverso. É o que fez Oswaldo de Andrade em Não confundir Capitão de Fragata com Cafetão de Gravata ou Carolina de Saleitão com Caçarolinha de Assar Leitão. Não se confunda Habeas Corpus e Habeas Copos, nome de um bar. 2.5.3 Usos da linguagem jurídica, sinonímia e paronímia. As palavras podem ser agrupadas pelo sentido, compondo as chamadas famílias ideológicas. Bom é recordar, porém, não há a falar-se em sinonímia perfeita. Se é certo inexistir tal possibilidade na língua usual, mais ainda o é na linguagem jurídica. Ilustrando a assertiva, verifiquem-se os empregos dos verbos prolatar, proferir, exarar e pronunciar. Referem-se todos eles à decisão judicial. Não representam, no entanto, exatamente a mesma ideia. O verbo prolatar é utilizado em sua acepção ampla. Tanto significa declarar oralmente a sentença, quanto dá-la por escrito. Proferir, ajunta-se a ideia da sentença oral, enquanto exarar, com x, corresponde a lavrar, consignar por escrito a decisão judicial. O verbo pronunciar, por sua vez, a despeito de significar, sentido lato, despachar, declarar, decretar a sentença... Em contra, seu sentido preso ao direito antigo, que o recomenda para a decisão anunciada em voz alta. Este uso não é seguido com rigor pela linguagem legislativa. Sempre repleta de imperfeição semântica, que elege o verbo pronunciar, para referir-se ao ato de o juiz decidir sobre a interdição dos ébrios habituais e viciados em tóxicos. Artigo 1767, inciso 3 do Código Civil E sobre aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Artigo 1767, inciso 1 do Código Civil O juiz determinará a produção de prova pericial para avaliação da capacidade do interditando para praticar atos da vida civil. Artigo 753 do Código de Processo Civil 2015 Aliás, considerando ser antônimo impronunciar, palavra unívoca da terminologia criminal para indicar decisão absolutória no homicídio doloso, escoimando o acusado da incriminação e livrando-o do julgamento popular, houvesse o rigor técnico, mais exato seria reservar o verbo pronunciar para seu sentido do direito penal. Ou seja, decisão condenatória nos crimes contra a vida na presença do ânimos necandi, indicando que o juiz determina seja colocado o nome do denunciado no rol dos culpados, sem especificação de pena, encaminhando o réu ao tribunal de júri. De igual sorte, a sinonímia dos verbos acordar e pactuar não indica uma mesma extensão de sentidos. Pactuar, do latim pactum, de pacisi, deveria ser usado para representar o ajuste, a combinação, a própria manifestação da vontade, enquanto o termo acordar aplica-se mais à vontade firmada no plano concreto. Estarem concordes as partes quanto às cláusulas ou condições estabelecidas no ajuste, na convenção e no contrato. Os romanos, conta a história do direito, faziam distinção entre pacta, pactos, e contracti, contratos, sendo que apenas os últimos eram garantia de uma ação, porque os contratos tinham uma causa civil, fundada no caráter sinalagmático, reciprocidade de direitos e obrigações. Ao contrário dos pactos, que não importavam na existência de contraprestação, sendo, no mais das vezes, cláusula acessória do contrato. Pacto comissório, atribuição conferida para alguém para fazer alguma coisa, por exemplo. Na linguagem usual, pacto guarda o sentido de ajuste de vontades que pode ser desfeito sem garantia de ação jurisdicional do Estado. Pacto de amor eterno, por exemplo. Possivelmente, este uso orientou o legislador quando não disciplinou o contrato antinupcial, e sim, o pacto antinupcial, que, embora solene, portanto objetivado na escritura pública, desface, naturalmente, se o casamento não se realiza. Conclui-se dos comentários a pertinência do emprego da palavra pacto nos casos em lei determinados. Pacto compromissório, pacto constituto, pacto de non alienando, pacto de non petendo, pacto de preferência, pacto de retrovenda, pacto dotal, pacto sucessório, entre outras espécies, reservando o vocábulo acordo para indicar o contrato ajustado entre as partes. Este cuidado não resolve, esclareça-se, o problema da sinonímia por serem estas palavras equívocas. Acordo trabalhista é o entendimento entre patrão e empregado, tanto no ajuste de serviço a ser executado, quanto ao acerto realizado nos litígios, pacto no direito internacional é o vocábulo escolhido para designar o ajuste ou tratado celebrado entre os estados, chamados por isso pactoantes. Exercício obrigatório ao profissional do direito é, assim, perscrutar com zelo os dicionários de palavras análogas e, firmada uma família ideológica, pesquisar os dicionários especializados para informar-se sobre os usos das palavras. Aparentemente penosa, gratificante é a tarefa porque o profissional ou mesmo o estudante vai aprimorando sua linguagem, de sorte a não realizar trocas impensadas de palavras. Ao contrário, vai ajustando com precisão crescente as palavras às ideias, nomeando o pensamento de maneira lógica e designando corretamente a ideia na linguagem jurídica. Se exigente deve ser a tratativa dada aos sinônimos que cuidam de ideias assemelhadas, mais criteriosa há de ser a configurar a seleção de palavras parônimas, porque os sentidos delas não fazem parte de uma mesma família ideológica, embora semelhantes na forma. Se a troca desmedida entre sinônimos compromete a precisão do pensamento, a confusão na paronímia leva o usuário da língua a resultados desastrados e muitas vezes risíveis, expondo o infeliz ao escárnio. Imagine-se a situação do profissional que dissesse ser imperativo ao juiz diferir sua manifestação contrária ao pedido da parte adversa que havia solicitado a procrastinação da audiência, alegando o compromisso inadiável de negócio para aquela data. Por outro lado, aprecie o leitor ao efeito obtido pelo correto uso dos parônimos em tela no feliz exemplo de Eleazar Rosa, que diz O juiz deferiu o pedido no despacho saneador o juiz deferiu o exame da preliminar para a sentença por julgá-la entrosada com mérito. Outras paronímias frequentam a linguagem jurídica, exigindo cautelas no emprego. Dentre elas, cita-se, primeira, descriminar e discriminar e discriminar. Tem sido bastante empregada a palavra discriminar que indica a exclusão de criminalidade, denota a ideia de inocentar nas discussões sobre a reforma do Código Penal. Não há confundi-la com o vocábulo discriminar, significativo de separar, distinguir, dar tratamento diferenciado a uma mesma situação. Outra palavra. 2. Delatar e dilatar. A delação é ato acusatório, é revelar alguém como culpado. Os dicionaristas têm anotado o verbo denunciar como sinônimo de delatar na linguagem jurídica. No entanto, inconveniente é o emprego, porque a palavra denúncia em direito penal indica acusar, mas é ato exclusivo do Ministério Público que imputa a alguém a autoria de crime ou contravenção perante uma autoridade. Outro problema da utilização da palavra denúncia como sinônimo de delação é seu sentido na técnica forense. Derivado do verbo latino denunciare, que significa avisar, anunciar, citar, o vocábulo é de ampla acepção, não se referindo apenas ao conteúdo de declaração de delito, mas de comunicação de fato que deva ser noticiado como ocorre nas expressões denúncia à líder, denúncia à autoria, que se aproximam da notificação implicando chamamento a juízo. dilatar é alargar, ampliar, no sentido jurídico é tido como equivalente a prazo, dilatam-se os prazos, por exemplo. Outra palavra, 3, infligir e infringir. Infringir refere-se à violação da lei ou não cumprimento de obrigações. infligir tem o sentido de aplicar, impor, atirar. Em direito é aplicar pena ou castigo à pessoa em consequência de conduta criminosa ou lesiva por ele praticada. Não se exaure a matéria nos exemplos citados. Aconselha-se ao profissional do direito uma pesquisa rigorosa nas boas gramáticas, com o fito de inventariar o maior número possível de parônimos que podem comprometer a expressão do pensamento, evitando, particularmente, confusões graças mais frequentes na linguagem jurídica. Como genitor, pai, progenitor é o avô, intimorato, destemido e valente, intemerato é puro e íntegro, inerme, sem meio de defesa, inerte, sem ação, sem atividade. Fique agravado ou alerta. O fato de o estudante de direito ser incipiente no estudo da ciência jurídica não justifica ser ele incipiente no conhecimento vernacular porque já deve ele, neste passo, fluir de uma linguagem escorreita e não fluir dos bons ensinamentos gramaticais. dois bons e dois bons